É isso aí galera, beleza? BR-116 Serra do Mutum pra vocês, acabou rimando, é isso aí Essa serra fica entre as cidades de Jequié e Jaguacuara Eu vou trazer atualizações, beleza? Pra que vocês fiquem cientes das mudanças que aconteceram ao longo de alguns meses Por muitas e muitas vezes eu compartilhei as valetas perigosas dessa serra Vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Lá direito aí, o que é que acontece? Tem um trecho que eles estão fazendo obra de adequação dessa valeta Isso significa que eles estão diminuindo a altura e mudando esse baixo relevo aí Longitudinal, né? Essa valetona perigosa Tá ficando menos íngreme Ok? E aí o que é que acontece? O escoamento da água é possível acontecer Mesmo assim galera, com essa adequação Fiquem atentos, porque a rodovia é a mesma largura, não mudou nada Vocês podem olhar a adequação aí galera, ó Do lado direito aí, ó, essa obra que fizeram, tá vendo? Quebrou um pouco Aquele buracão fora a fora Mas ainda tá perigoso Porque o desnível É muito grande Da pista Com esse serviço aí, tá? Porque tem gente que pensa que Ah, ficou de boa Não, não ficou de boa não O perigo existe Apenas Deu uma melhorada no aspecto visual da valeta, né? Mas Se você vier Mas A qualquer momento Se você jogar pra direita aí Se tiver um carro subindo aqui, ó Se ultrapassando Você jogar pra direita de vez Tenha certeza que vai Deitar E aqui ainda tá valeta Tá vendo esse trecho? Aí vocês vão ver a diferença Tá valeta E a parte que tem o serviço Essa serra aqui galera É perigosa porque As faixas São estreitas Em um dado momento Vai ter dois veículos Grandes e pesados Subindo E um pesado descendo Aí passa todo mundo raspando Aí O que tá aqui nessa faixa da direita Na expectativa De dar espaço Pra quem tá ultrapassando Aí esse abençoado Joga pra direita E muitas vezes Não observa a valeta O cara tá mais Preocupado com A esquerda dele Pra o caminhão Não subir aí Levando com tudo E aí quando pensa que não Não dá outra Aí a valeta galera Esse ângulo aí Dá pra ver Tá vendo? Temos aqui Os cones Informando ali Pra voltar a placa E atenção Trecho sinuoso Mas na verdade Aquela placa ali É um baratinho Trecho sinuoso Todo mundo sabe o que é Era pra colocar mais ênfase Risco iminente De tombamento Mas eles não vão criar Essa evidência Porque risco iminente De tombamento Vai perguntar o porquê Aí todo mundo vai direcionar a valeta Então eles preferem dizer Que é trecho sinuoso E aí fica nessa daí mesmo E aí todo mundo esquece a valeta Era pra colocar Beleza E se não tem De acordo com as regras De sinalização aí Se não existe essa placa Não existe essa placa E que dê um jeito Informe sobre o perigo A valeta na direita galera Aí tá bonitinho Isso é armadilha Você vê esse verdinho de grama aí Você pensa Você pensa A vegetação Coisa linda Mentira Se pisar Já sabe que vai quebrar o pé Aí vai pôcar pneu Vai arregaçar o carro todo Já na esquerda Vocês podem olhar aqui A valeta já tem aquele serviço Que eu mostrei a vocês Tá vendo Do lado esquerdo A gente vai com calma Sem pressa Não precisa ter pressa não É muito de boa Muito tranquilo Porque o sistema é bruto Temos a esquerda Os profissionais Guerreiros Trabalhando E Deus abençoe Cada um deles aí Essa galera aí Que tá Fazendo bem nas estradas Muito pai de família Eu tenho orgulho Do meu povo brasileiro Tenho orgulho Do povo trabalhador Seja formal Ou informal Todo trabalhador Honesto e digno Eu tiro o chapéu Agora quem é preguiçoso Infelizmente Vai ficar na esquerda Aí aqui Pra vocês terem ideia Isso aqui Era pra ter Mais cones Jogando pra esquerda Pra dar a entender Que finalizou O trecho afunilado Mas É por isso que eu digo Sinalização Meia boca Ah Tem que criticar mesmo Entendeu A gente que anda Correto Que faz tudo direitinho Na medida do possível É criticado Aqui só Era mais tratando De situação De vida De segurança Tem que criticar Porque a gente Paga imposto É isso aí É hora que a gente Tem que bancar O cidadão Fiscalizador Não é isso Estão fazendo serviço Ainda Beleza Galera Só estou mostrando A diferença Da valeta Com o serviço Que está Sendo feito Aí a esquerda Do vídeo Na valeta Da esquerda Já tem o serviço Já deu Esteticamente Uma melhorada Visualmente Traz um pouco Mais de segurança É o que a gente Imagina Mas na prática É um desnível Muito grande E do lado direito Aqui tem a valeta Tá vendo Cabe agora ter paciência Esperar o serviço Ser concluído Aí assim que concluir Vou voltar Para fazer outro Conteúdo Mais detalhado De preferência Até um vlog Sair do carro Filmar a valeta Como eu fiz Da outra vez Parei um local Seguro Tá E consegui fazer Esse vídeo Mas é isso aí Um beijo No seu coração Espero que tenham gostado Do conteúdo Compartilha com o geral Compartilha com a família Temos aqui a informação Final de trecho Final de faixa adicional Voltem sempre Me chamo Rodrigo Nogueira Saudações E até os próximos vídeos Valeu Pessoal Pensando na segurança Da família Eu criei O único E maior curso De direção defensiva Em rodovias E também Trânsito urbano São 43 aulas Que você assiste Liberdade geográfica Para todos As aulas gravadas Você assiste de tablet Notebook Celular Isso mesmo Tem certificado Eu que sou membro Da Associação Brasileira De Educação à Distância E também Instrutor de Trânsito Compartilho muito Planejamento de viagens Utilização de GPS Identificação De cenário rodoviário E como se comportar Em cada trecho Situação adversa Chuva Neblina Nevoeiro Todo planejamento De viagem O que você deve levar Enfim São 20 anos Reduzidos Em 43 aulas Que vocês terão Acesso ilimitado Por um ano E o meu suporte Será diretamente Pelo meu WhatsApp Tá bom Quando vocês Atingirem 90% Do curso Vocês podem baixar Na própria plataforma O certificado E a gente Ao longo desse um ano Vai estar sempre interagindo Vou colocar mensalmente Novas aulas Novos materiais PDFs Muitos temas Que de fato Irão agregar valor Na vida de vocês Vocês que querem Incrementar o currículo Para trabalhar Na área da logística Ganhar experiência Para viajar Com a família Ou até mesmo Viajar Em contexto profissional Vejam essa aula aí Manutenção preventiva Falo muito Sobre identificação Das placas Cores Finalidades Resumo Eu aplico todas As informações Para garantir O máximo de conhecimento Para que vocês Façam Uma viagem Segura Eu tenho certeza Que vocês irão gostar E façam o desafio Se não gostar Do curso Aperta o botão Devolva o meu dinheiro Que a plataforma Vai te ressarcir Se quiser saber Mais informações Clica no link Abaixo Na descrição Do vídeo E também no comentário Fixo no topo Faça parte dessa família E dessa forma Você também vai estar Ajudando o canal Rotas Nordeste Para esse vídeo Em específico Criei o link Com a promoção Super especial Com valor Super irrisório Clica e confira Eu tenho certeza Que vocês irão gostar Valeu Que Deus abençoe Todos vocês Vamos juntos Maratonar Nesses conhecimentos Para que assim Possamos promover O bem Na estrada Valeu Um abraço E tamo junto Tchau Tchau Tchau